Somos especialistas em diversas modalidades, com tudo em material esportivo, sempre oferecendo o melhor pra você. Equipamentos de proteção, bolas, uniformes, camisas de time, acessórios e tudo para a sua prática esportiva. Acesse o nosso Instagram, arroba Venezesportes, oficial. Confira as nossas novidades e entre em contato conosco. Venezesportes, a sua loja de material esportivo. Rua 7 de setembro, Centro Caruaru. De segunda a sexta, você fica bem informado com o que acontece de mais importante em Caruaru. Pernambuco, no Brasil e no mundo. Jornal da Cidade, sempre às sete da manhã, com Rodrigo Miranda e Gabriela Luna. Um jeito leve de levar informação até você. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Casa Nova Construção, abril de ofertas com condições imperdíveis. CYI setecentos e oitenta e cinco, Rádio Cidade Caruaru, FM, noventa e nove vírgula sete. Uma emissora do grupo AJS de Comunicação. Na terra da atriz Arari Marrocos, são onze horas e dois minutos. Começa agora o Arte e Cidadania. Um programa para discutir políticas públicas para o setor e o valor da arte da nossa região. Com Paulo Nailson, Lindenberg Roseno e Jenerson Alves. Uma edição do Arte e Cidadania. Já citamos aí a Arari Marrocos, que hoje está completando oitenta e três aninhos. Nossos parabéns, hoje é aniversário de Arari. Ela que é a dama do teatro pernambucano, natural de Belo Jardim, mas se tornou cidadã de Caruaru, no título otorgado pela Câmara Municipal, em 2004. Estamos começando. Pois não? Eu tenho uma curiosidade sobre a Arari. Ela não sabe disso, mas eu conheci os pais da minha. Eu sou amigo do irmão dela, Araquei, e também da Arari, que também são amigos meus. Pois é, e no programa de hoje, além de boa música, a gente sempre preza por isso. Uma música legal, uma música interessante. Música que toca, além de tocar o seu coração, toca também a sua mente. Temos sempre aquele diálogo, no finalzinho, no Arte em Prosa, com alguns artistas, ou então com quem é da política, quem está no Legislativo ou no Executivo, desenvolvendo alguma ação no campo das artes. E hoje a gente estará trazendo, com o Gêneson Alves, o deputado Eric Lessa. Nós temos hoje aqui, na técnica, Abel Pereira, com a produção do Jorge Brandão, e o Emílio, no Vídeo Mix. E também, sempre o Cícero aí dando essa força, né, na... A Rádio Cidade, você sintoniza pelo 99.7. Onde você estiver nos ouvindo aí, são mais de 80 cidades aqui que alcançam essa frequência. Inclusive, saindo de Pernambuco ainda, você consegue escutar. Ou então, você também nos acompanha pelos aplicativos Rádio Net, pelo seu celular, acessando rádios.com.br. Ou no Google, você faz uma busca por Rádio Cidade Caruaru, você encontra pelo Tunin, são muitas opções. Também, você nos assiste pelo YouTube, né, você coloca lá, Rádio Cidade 99.7, você pode estar nos acompanhando. E também, você nos acompanha, agora chegou o retorno, viu? Legal, o retorno pra mim. Isso é a cara de Tim Maia, Paulo, não é, Ilson? É. É. E o Tom Jobim, né, a gente lembra que essa questão da sensibilidade dele... Não, mas o Tim Maia é porque ele reclamava do retorno o tempo todo. Pelo Facebook da Rádio Cidade também, você nos acompanha. Ou então, pelo Flix Cidade. Isso. Você está vendo aí já, na sua tela, quem está nos assistindo. E o bom dia, agora, apesar dele já ter falado antes, mas o bom dia também, tão especial quanto essa voz que você vai ouvir daqui a pouco, ou tão especial quanto o tema do programa, né, que é o de Roberto Carlos, o bom dia de Lindbergh e Rosena. Eu te proponho, não dizer nada, seguimos juntos, na mesma estrada, Que continua, depois do amor, ao amanhecer, eu te proponho... Bom dia, Paulo Nailson. Bom dia a você que nos ouve todos os sábados aqui na Rádio Cidade, no programa Arte e Cidadania. Estamos recebendo aqui, Paulo Nailson. Eu falo? Posso falar? Pode, pode sim. Não, fala, Força. Daqui a pouco eu falo. Eu vou deixar para você apresentar ela, viu? Mas, assim, para a gente é um orgulho muito grande. Eu estava até fazendo esse comentário, nessa alegria especial, porque é alguém que fez parte e faz parte da nossa história. No dia 21 de março de 2020, quando esse programa estava vindo ao ar, né, por essa emissora, foi na semana também que a emissora estava inaugurando. Então, com muita gratidão, com muita honra, que a gente recebe ela hoje aqui conosco, né, por conta dela fazer parte desse capítulo especial, né, de nossa história. Ela que, inclusive, também, já de início, já na primeira música, ela vai mexer com um tema nosso que você gosta muito de abordar, que é a questão do tempo, né? Se é possível contar o tempo, se existe o tempo presente ou o tempo futuro. Mas isso eu pergunto também daqui a pouco. Quem está hoje, finalmente, com a gente, Linda Berg? Ela é paraibana de Monteiro, participou do show de calouros do Polo Caruaru e foi campeã em 2018. Depois, participou da seleção para vocalista da banda Mastruz com Leite e é campeã da segunda edição do Vem Cantar Forró 2019 da TV Azabranca, afiliada da Rede Globo. Temos a alegria de ter conosco, hoje, aqui, Thaís Dias, minha amiga, né? Ela foi quem fez a abertura, como o Paulo falou, do programa em 21 de março de 2020. Temos muita gratidão de tê-la aqui conosco, o Wagner também, meu amigo Wagner, grande músico. São estrelas, Paulo Nailson, de primeira grandeza. O Wagner, que já é a segunda vez, né, que nos dá a honra de estar junto. Isso, esteve aqui com o Riá, né, nossa amiga Riá. Thaís, obrigado, tá, mais uma vez. Eu estou todo arrepiado, sabe? Estar aqui com a gente, nesse dia especial. Bom dia. Bom dia, bom dia a vocês, bom dia professor, que eu digo que é professor, que ele já foi meu professor, para quem não sabe, é professor na faculdade, né? Isso. Bom dia a todos os ouvintes, né, meus conterrâneos, na Paraíba, ao pessoal de Caruaru e toda a região, né, todas as cidades, a você que está aí na estrada, ouvindo a rádio, pessoal de São João do Tigre, né? Isso. A gente estava brincando agora, que eu nasci em Monteiro, mas fui criada em São João do Tigre, na Paraíba, é lá onde se inicia o meu Beabá na música, né? E é um prazer, é de uma responsabilidade muito grande estar aqui. A data, acredito que não é só tão especial para vocês, mas para mim também. Que maravilha. Muito obrigada de coração. E responsabilidade maior ainda de ter que interpretar as músicas do rei, né? Olha. E uma curiosidade, que a gente, como ela estreia da rádio, estreia nesse formato, né, de rádio e TV, o primeiro programa também que a gente fez com esse formato, do palco, tudo, e ela foi a primeira e, entre aspas, a única, né? Até certo tempo. Porque em seguida... Foi bem no início da pandemia. Dias depois bateu os decretos e a gente passou a fazer o programa gravado. Gravado, exatamente. E só meses depois foi que voltou... Voltamos ao vivo, exatamente. Agora, falar em tempo, passado, presente e futuro. Você gosta, inclusive, de filosofar sobre isso, né? De que o tempo que existe é o tempo presente. Isso. Essa questão de lidar com a ansiedade, da saudade de ter alguém que a gente faz tempo que não vê, ou então a ansiedade de reencontrar. Você já ficou nessa situação, né? De, às vezes, ter que ficar contando um tempo, minuto a minuto. Na expectativa de ver alguém, de encontrar com alguém? Já, Paulo, isso aí foi emboscada. Você não tinha combinado isso comigo. Tudo bem. O tempo... Já, já. Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Nessa ansiedade... Porque é o seguinte, o que traz muita ansiedade é o desconhecido. Existe uma teoria que diz que a ansiedade é o foco no futuro. A depressão é um foco no passado. E, na verdade, eu fiz uma poesia, Paulo Naiso, que ela tem um traço mais ou menos assim. Que um dia, um certo dia, meu presente, passado e futuro sentaram-se na praça a falar de mim. E eles gargalhavam. Existe uma teoria científica que diz que o tempo presente, passado e futuro, é o que acontece no mesmo tempo. Então, assim, essa ansiedade de ver alguém, de uma paixão, seja lá o que for, realmente traz essa ansiedade. Insegurança, talvez, né? Do ser aceito. Será que eu estou bem e tal? Será que eu estou legal? Será que vai ser? Eu vivo tudo isso aí que você falou, vou em diversas circunstâncias, em diversos momentos. Em parte, é uma confissão com a minha filha, né? A filha, inclusive, do primeiro casamento, que é a Letícia. É sempre uma expectativa quando eu consigo a reencontrar. Agora, por falar em surpresa, porque estava tudo combinado, mas não estava mesmo. Então, Thaís, existe amor perfeito? Rapaz, eu acho que sim. E vamos tentar botar um pouquinho dessa... Eu posso me intrometer, Thaís, você me permite? Com certeza. Que seja perfeito enquanto dure. Nossa, somente eu. E assim ele pode se eternizar com umas lindas canções de Roberto Carlos. Então, vamos ouvir, né? Vamos lá. No violão, meu amigo Wagner Clark. Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo, bom amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Que eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo e te amando Coração quer te encontrar Então vem Que nos teus braços esse amor é uma canção Que eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem tuas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me prender Sem teu carinho, amor Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz Fazer feliz Meu coração Já não importa Quem errou O que passou, passou Então vem 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 Bom demais Que maravilha, né? É isso aí Fica faltando palavras Taís Me fala uma coisa A gente sabe que Toda essa situação que aconteceu De 2020 pra cá e tal Chegou a atrapalhar um pouco A gente tinha tantos planos Eu acho que seria um ano 2020 seria fantástico Para os projetos que vinham Fervendo na cabeça e tal Como é que anda Thaís, a artista, a cantora Thaís E os seus projetos nesse período Que estamos impedidos De expor nossa arte Ter esse contato com o público Nosso público Como é que Thaís vem caminhando Como é que está essa trajetória Assim, eu acredito que não só eu Mas A maioria das pessoas Das profissões Mas vou trazer pra mim Quanto músico, quanto artista A gente está se reinventando É verdade Mas não diz que nordestino É... Cabra da peste É cabra da peste E a gente enverga Mas não quebra Não, não quebra A gente enverga Mas não quebra É uma descoberta nova a cada dia É uma incerteza Que a gente vive Mas que no final de tudo Eu acho que a arte Que a música em si Ela tem uma sensibilidade tão grande Que pra mim Ela tem o poder de cura Sim E não é à toa que a gente vê Que... Eu concordo plenamente Ela tem o poder de cura A música é... Eu falo isso Porque ao mesmo tempo Que eu agora estava cantando Por exemplo E eu me arrepiando Eu estava aqui toda me arrepiando Eu cantando me arrepiando Eu fico... Pois é... O som do violão Minha gente É tanta coisa assim Que... Que a gente consegue sentir Que eu acho que Talvez se a gente passasse a ouvir mais A tratar o artista No geral Como... Como a gente deveria De fato ser tratado A ver que isso É... Isso cura de fato Verdade A humanidade seria Um pouquinho diferente E talvez isso ajudaria Na recuperação De tantas e tantas Não digo Doença tipo essa Que a gente está vivendo Mas de levar realmente A cura A cura espiritual A cura mental Porque eu acho que a música Traz tudo isso Existe esse contexto científico A musicoterapia Ela tem Esse... E assim Realmente Todas as pessoas Elas Existem São marcadas Não é só o filme A novela Eu estava você falando E eu me lembrando aqui Viu Paulo Naílson Que até na sétima arte No cinema mudo Não existia Mas tem a... E a música A música instrumental Com as suas emoções Até Por que não dizer Com o seu inconsciente E é difícil imaginar Um mundo sem música É Eu acho interessante Quando as pessoas dizem Ah, mas pra que voltar agora? Mas gente Vocês em casa Se a gente imaginar A gente respira música Música é matemática Música é ciência Música é vida Que o professor Wagner Que o professor Wagner vai me... É... Dá razão ou não Né? A música Ela é formada por energia Tom Né? A vibração A vibração dos instrumentos Das cordas Ela produz energia Total E essa energia Ela está no universo inteiro O universo é musical Ou seja Todos nós Estamos integrados Por energia também Então Quando Ela canta E essa Essa canção Vem pra mim Então Eu sou Eu absorvo Essa fonte de energia E isso pode trazer Essas Nesse Nessa frequência De vibração Coisas Fantásticas Interessantes E também É cura Por que não? Totalmente Está Está corretíssima Essa Essa visão Tem um cantor E compositor Caruaruense Que Que se chama Tony Maciel Acho que vocês conhecem Sim Tony Maciel Ele diz o seguinte Besta é aquele Que acha que faz música Como você citou aí A música está no universo Então a gente recebe Né O que a gente pode fazer Com ela É complementá-la Né Então musicalmente Falando O músico Ele tem como arranjá-la De diversas formas Mas a música De fato já existe O universo é música Né isso? Depois dessa Vamos a respirar Né Um pouquinho Uma pausa breve Um rápido intervalo A gente volta Com esse especial Que já está dando Aqui uma boa audiência O pessoal já está participando Mandando mensagem A gente vai estar lendo Inclusive você aí Tem uma música De Roberto Carlos Que marcou a sua vida Ou então Que música de Roberto Carlos Que você mais gosta Manda por mensagem Para a gente Que a gente vai estar Relatando isso aqui Vamos ao intervalo Daqui a pouquinho A gente está de volta Daqui a pouco A gente volta Com arte e cidadania Um momento dedicado Para as superpoderosas Do dia a dia Feminina Um espaço a mais Para as mulheres Cheias de opinião Ana, Rebeca, Passos E convidados Vão deixar as tardes Mais atrativas E divertidas Feminina A voz da mulher Do rádio Pernambucano De segunda a sexta Simples duas da tarde Apoio Bonanza Produtos com preço De atacado Só no Bonanza Supermercado Mais um fim de semana De superfutebol Na cidade Campeonato Pernambucano No sábado O esporte Enfrenta a equipe Do Retro Na Ilha do Retiro A nossa cobertura Começa às cinco e meia Da tarde No domingo Tem o Central Contra a equipe Do Veracruz Na Arena E o Santa Jogando contra A equipe Do sete de setembro A cobertura Da Rádio Cidade Começa às duas da tarde Pra fechar Na segunda-feira Bola rola Para Náutico E Afogados Super fim de semana De futebol Na cidade Não dá pra perder Apoio Ronaldinho Soccer Academy Seja jogador Seja mágico Veneza Esportes Sua loja De material esportivo Santana e Santos Eletricidade Um ano cheio De energia pra você Coletivo Turismo Viagem tranquilo Viagem de coletivo turismo Casa nova construção Abril de ofertas Com condições Imperdíveis Chegou em Caruaru Caoa Sherry BR cento e quatro Ao lado da Ford Fone vinte e um zero três Vinte e nove oitenta Atenção Você idoso Que já recebeu A primeira dose Da vacina Contra o coronavírus Esse recado É pra você Estamos passando Por um momento Muito delicado Da história Não só na cidade De Caruaru Mas em todo o mundo No Brasil Mais de um milhão E meio de pessoas Que tomaram A primeira dose Não compareceram ainda Para tomar a segunda Mesmo tendo Recebido a primeira dose Todos tem que seguir Se cuidando A segunda dose É indispensável A imunização Só é considerada Completa Apenas com as duas Aplicações Por isso Tomar as duas doses É indispensável Uma campanha Da Rádio Cidade E da empresa De ônibus coletivo Onze horas e vinte e três minutos Na terra de Janduí Finisola Onze horas e vinte e três minutos Na terra de Janduí Finisola Estamos de volta com Arte e Cidadania Um programa para discutir Políticas públicas para o setor E o valor da arte da nossa região Paulo, o Janduí Finisola Completou noventa anos Quinta passada, não é verdade? Ele que é médico Escritor E grande compositor Ele é do Rio Grande do Norte E se tornou cidadão de Pernambuco Em 2012 Nosso abraço a Daniel Finisola Eu até conversei com ele no dia Perguntando como é que estava a saúde Do pai E ele disse que ele está bem Então graças a Deus Maravilha Ô Paulo Eu estou com uma mensagem aqui Da minha amiga Bel Araújo Que ela está dizendo o seguinte Esse tempo aprimora o ser humano Consequentemente os dons Ela diz Creio que muitos cresceram Com esse tempo E isso reverberou E reverbera na arte É realmente é um período De meditação Todos estão se interiorizando Eu acredito que isso Pode ser que traga alguma coisa de crescimento Nas redes sociais Além do que você falou A Bel Pelo que eu vi aqui também Ela está no Face O Savinho e o Zé Gomes Estão nos acompanhando O Zé Gomes que é de lá Do Rio de Janeiro E o Savinho Aqui em Brejo Não é isso E o Quinho Ramalho Mandou uma série de mensagens aqui Já antes mesmo do programa começar Já estava na expectativa De ouvir a Thaís Mandando um abraço Elogiando a programação Da Rádio Cidade Ele que está em São Caetano Nos acompanhando Então Mandando aí um salve Para a opção de hoje Que foi Que está sendo Roberto Carlos E ele até colocou aqui Que a música que marcou Que ele mais gosta É Cama e Mesa E também o pessoal Do programa Versos e Violas Está elogiando aqui O nosso programa De hoje Então Vamos aí conhecer um pouquinho Sobre Roberto Carlos Eu também passei a semana Eu gosto Não só das antigas Mas também do trabalho dele Mais recente É assistir aquela live Na segunda-feira Assisti depois Mas assisti Acompanhei Algumas coisas a mais Que aconteceram a semana Ele está preparando Um novo filme Inclusive Fez filme Muito tempo atrás Mas agora vai sair um filme Assisti vários O Paulo Nainos Isso revela a sua idade Viu? Mas inclusive Nesse 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 filme novo dele Que conta a história dele Eu acho que é É provavelmente A única obra que tem Porque livro mesmo Ele não autorizou A biografia Não autorizou É verdade Roberto Carlos É um cantor E compositor brasileiro Considerado Como o rei Da música romântica Foi um dos principais líderes Do movimento musical Chamado de Jovem Guarda Que surgiu Meados dos anos 60 Roberto Carlos Braga Nasceu em Cachoeira Do Itapemirim No Espírito Santo No dia 19 de abril De 1941 É o quarto filho Do relogioeiro Robertino Braga E da costureira Laura Moreira Braga Ô Paulo Nainos Você lembra De uma música Chamada Lady Laura? É Só que O que marcou Na minha infância A gente Cresceu ali Na Ponte Velha Aí era O que chamava Os camburão Da polícia De Lady Laura Lá vem a Lady Laura Mas dava o sucesso Também da música Me leve pra casa Lady Laura É Naquela época Tinha um negócio interessante Que era o juizado de menores Viu Paulo Nainos A gente ficava jogando bola Na praça Depois de 10 horas da noite Não podia Aí o que aconteceu De repente surgiam Os camburões De juizado de menores Pra tirar os moleques Viu Do meio da rua Tarde da noite Então todo mundo corria Entrava em casa Desesperado Era maravilhoso E foi quando criança Que ele sofreu o acidente Isso Com 6 anos de idade Enquanto brincava Na linha do trem Roberto sofreu Um grande grave acidente Que resultou Na amputação De uma das pernas À direita Todo mundo questiona isso Que se Roberto Carlos Realmente tem Ou se é mito Ou se não é Eu tive a oportunidade De abrir 3 shows De Roberto Carlos Com a orquestra alternativa E a gente conseguiu ver Essas figuras Que a gente só via Pela televisão De perto Ele anda normal Então assim Aí a gente ficava É mito Não é E tal Mas Lembrou a música Do trio nordestino Mulher na linha O trem pega Quando se recomenda Pra andar na linha Não é bem assim Roberto Carlos Estudou no conservatório musical De sua cidade E aos 9 anos Ele era a principal atração Da rádio Cachoeiro Quando imitava o cantor Bob Nelson Quando tinha 12 anos Mudou-se com a família Para Niterói Rio de Janeiro Onde começou a frequentar Programas de jovens Cantando bolero E samba canção Mais tarde A família mudou-se Para o subúrbio De Lins de Vasconcelos Cidade que ele conheceu O cantor Tim Maia Inclusive tem um filme Que mostra aí Essa trajetória Vale a pena assistir Em 19... E desculpa E em... Não, você vai Você vai citar, né? Que foi o de Erasmo Em 1957 Com a polarização Do rock and roll Americano Roberto Carlos Juntou-se com Tim Maia Arlene Lívio E o Hélito Oliveira E formaram a banda De Sputnik Que era assim Uma lembrança Daquele Daquela nave Dos russos, né? Isso, exatamente O conjunto participou De programa Do Carlos Imperial Na Rádio Tupi O Clube do Rock E se saiu muito bem Daí em diante Roberto Carlos Passou a cantar Sozinho Ele chegou a ser Aconselhado A desistir da carreira Eu lembro de uma história De um radialista Daqui De Caruaru MacDovell Holanda Eu acho que O único que lembra daqui É Cícero E o MacDovell Ele contava a história Que o Roberto Carlos Chegou com o compacto O primeiro compacto dele Pra Pra tocar na rádio Lá e tal E Ele foi Teve o azar De cair justamente Num programa lá Que o cara dizia o seguinte A gente toca Se não prestar A gente quebra Aí ele disse Bicho Sendo assim Bicho Eu não vou deixar Meu disco aqui não E saiu E existe essa história Não sei se é verdade Eu não sei se Se não é Mas MacDovell Holanda contava Essa história aí Em 1960 Carlos Imperial Procurou Roberto Corte Real Da gravadora Colúmbia E finalmente Em agosto Foi lançado o compacto Com as músicas Canção do Amor Nenhum E Brotinho Sem Juízo Era mais uma abertura Para Roberto Carlos Em 1963 Com o lançamento Do disco Splish Splash Com as músicas Parei na Contramão O Calhambé Que é Proibido Fumar Roberto Carlos Iniciou sua carreira De grande sucesso Em setembro de 1965 Estreou o programa Jovem Guarda Que alcançou Os maiores índices De audiência Tendo a frente O ídolo Roberto Carlos E ao seu lado Vanderlea E Erasmo Carlos Antes de terminar O ano de 1965 Roberto compôs Junto com Erasmo Aquele que se tornou Um dos maiores sucessos Quero que vá tudo Para o inferno Ele não foi Para o inferno Inclusive em seguida Mas ele fez uma viagem Para um festival Foi? Foi Está na sua sequência Foi o festival De Sanremo É Paulo Nailson Fica me atrapalhando Em 1968 Roberto Carlos Viajou para Sanremo Onde foi participar Do famoso festival De canção Depois Conquistou O primeiro lugar Com a música Cancione Pertê De Sérgio Indrigo E Que voltou A consagrar O Roberto Carlos E no cinema Paulo Nailson Pois é Aí onde entra A questão dos filmes Além do sucesso Que ele estava fazendo Na música Veio Roberto Carlos Em ritmo de aventura Assistir No ano em que eu nasci Em 67 Depois Nos anos 70 Roberto Carlos E o diamante Cor de rosa E em 71 Roberto Carlos A 300 km por hora Assisti também E o que eu lembrei É que Em 2019 Teve um filme Com Erasmo Carlos Então conta a história De Erasmo Carlos E a gente vê ali Em várias cenas Claro Roberto também Ô Paulo Eu vou fazer Um fofoca Agora Foi bem nordestino Saber Na Jovem Guarda Ela acontecia No Rio de Janeiro Verdade Em São Paulo Rony Lindenberg Fon Tinha um movimento Que eu gosto muito Bem parecido Dentro de São Paulo É o príncipe Exatamente Exatamente O Roberto Carlos Ganhou Esse título De rei E o Rony Fon Ele ganhou De príncipe Da música popular brasileira E aí em diante Começou Essa competição Ferrenha Naquela época Os dois Vinham pra Caruaru Fazer esse show No antigo ginásio Valtelira Mas Vamos parar um pouquinho De conversar E vamos ouvir Que a gente veio aqui Pra cantar Ainda pra conversar É verdade Coincidência ou não Tava lembrando agora Que a primeira vez Que eu vim cantar aqui Em Caruaru Foi na inauguração Da Praça do Rosário Eu não sei dizer Há quantos anos atrás Que aí vocês também Vão saber a minha idade E aí Não faz tanto tempo Não faz tanto tempo É, não faz tanto tempo Assim, digamos Uns 13 14 anos atrás Eu acredito que foi A reinauguração Reinauguração Da Praça do Rosário Ficou melhor agora Sim Ainda bem E o que foi que eu vim cantar A primeira vez Que eu vim pra Caruaru E acabei ficando Roberto Que maravilha E como é que ia ser meu nome? O nome do meu pai É Wanderley E aí? O meu nome ia ser Wanderley E minha mãe falou que não E acabou se tornando Meu segundo nome Porque eu uso Thaís e Dias Mas eu tenho ainda Outro sobrenome E é? Que é o tal do Valesca É mesmo? Eu peguei o Thaís Do Tassiana O Valesca Foi do meu pai Mas ia ser Wanderley Há dias Que é melhor cantar Do que conversar Vamos ouvir aí Thaís Como vai você? Eu preciso saber Da sua vida Peço alguém pra me contar Sobre o seu dia A noite é seu e eu queria Só saber Só saber Como vai você Que já modificou Que já modificou A minha vida Razão de minha paz Já esquecida Não sei se gosto mais De mim Ou de você Vem Vem Que a sede De te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer Ao seu redor Preciso tanto Me fazer feliz Vem Vem Que o tempo Pode afastar Nós dois Não deixe Tanta vida Pra depois Eu só preciso saber Como vai você Que já modificou A minha vida Razão de minha paz Já esquecida Não sei se gosto mais de mim Ou de você Vem Vem Que a sede De te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer Ao seu redor Preciso tanto Me fazer feliz Vem Vem Que o tempo Pode afastar Nós dois Não deixe Tanta vida Pra depois Eu só preciso saber Eu só preciso saber Um ponto aí Que você vai abordar Que é a questão Da fase romântica De Roberto Carlos Exatamente Paulo Naílson Na década de 70 Veio essa fase romântica Entre seus E entre seus Grandes sucessos Destaca Detalhes de 1971 Como vai você De 1972 Falando sério Em 1977 Na paz do seu sorriso Em 79 E veio emoções Em 81 E fera ferida Em 1982 Que foi até tema De novela Roberto Carlos Se tornou um campeão De vendas Em 1994 Bateu a marca De 70 milhões De discos vendidos E fez milhares De shows Em centenas De cidades do Brasil E também no exterior Porém Por conta da pandemia Como todos os artistas Que aconteceu no ano passado Passou a realizar A apresentação pública Com shows Dentro de modelo Remoto Na última segunda-feira No dia 19 Foi o aniversário De 80 anos Paulo Naílson Do Roberto Carlos E foi quando Ele fez mais uma live Dessas Que ele está Isso Exatamente Paulo Naílson Vamos para o intervalo? Vamos Eu quero só registrar O Rubenísio Medeiros Mandando bom dia Para todo mundo E desejando Um bom sábado E dizendo O óbvio A Thaís é maravilhosa Com certeza Uma voz suave E forte Ao mesmo tempo Está mandando um cheiro Para você E dizendo Que inclusive A música que ele mais gosta É Outra Vez Benísio Obrigado Pelo carinho Da audiência Daqui a pouco A gente volta Na terra De Lídio Cavalcante Lídio Que é folclorista São 11 horas E 40 minutos Ele além de folclorista Radialista Ator Pesquisador E já tem Inclusive 36 anos Que nos deixou Mas daqui a pouquinho A gente volta Pode ir direto Daqui a pouco A gente volta Com Arte e Cidadania Rádio Cidade Sintonize 99.7 FM A mais nova emissora De Pernambuco Aqui você encontra A tradição Você mata a saudade Da geração dos anos 80 Com clássicos do pop rock Na cidade Você também fica atualizado No que toca No Brasil E no mundo Aqui você se reinventa Com novas versões Tudo na medida certa A sua playlist Toca com mais qualidade Aqui na sua Rádio Cidade Rádio Cidade Todo mundo ouve Todo mundo vê Cidade Seu domingo Começa com a companhia De Edson Tavares Às 5 da manhã Com os clássicos No Rádio de Ouro Sempre no meu coração Às 6 É hora de um encontro Com o Nelson Boemia 7 da manhã A Jovem Guarda Destaque Uma Brasa Mora E às 8 horas É a vez do Rei Roberto Carlos No programa Emoções Que prazer rever vocês Não adianta Nem tentar Comece seu domingo Com muita música E nostalgia Aqui na Rádio Cidade Quer curtir a programação Em vídeo Da Rádio Cidade Ao vivo? Então segura Essa novidade Chegou O Flick Cidade O nosso aplicativo De celular E Smart TV Para acompanhar A transmissão De conteúdo jornalístico Esportivo E musical É Aqui a melhor Programação Musical É aqui Na Rádio Cidade A Rádio Ausado Aqui a gente Arrasa São 24 horas Com programação Vários conteúdos E muita música Baixe agora na App Store Google Play Ou acesse Cidade997.com.br Barra Flicks Flick Cidade É som de rádio E imagem de TV Por muito mais tempo 11 horas e 43 minutos Na terra de Carlos Fernandes Estamos de volta Com Arte e Cidadania Um programa para discutir Políticas públicas Para o setor E o Banho de Cidade Fernandes foi Compositor E produtor musical Sucessos como Banho de Cheiro E Canta Coração Na voz de Elba Ramalho E Noites Olindenses Com Caetano Veloso Na década de 80 Produziu Asas da América E também Geraldo Azevedo Porém nos deixou No ano de 2013 Nós vamos agora Para o nosso Grande compositor É verdade Eu nem conhecia Fui apresentado Você foi quem me apresentou A obra dele E eu fico grato nisso Com isso Vamos agora Com Arte em Prosa Com o meu poeta preferido Gêneson Alves E o programa Arte e Cidadania Fala sobre A cultura Também de um ponto de vista De políticas públicas Hoje nós vamos conversar Com o deputado estadual Eric Lessa Ele que é presidente Da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo Da Assembleia Legislativa Que vai falar Como é que tem sido O seu trabalho A sua concepção Nesse momento De pandemia Também com um olhar Voltado Para a cultura Bom dia deputado Enquanto presidente Da Comissão de Desenvolvimento Como é que tem sido Esse trabalho Muito bom dia Gêneson Bom dia A todos que acompanham Esse importante projeto Nós temos sido Muito demandados Pelo pessoal De toda A cadeia Da cena cultural De Caruaru De nossa região Mas também Do estado de Pernambuco E aí envolve-se Pessoas que São proprietários De casas de eventos Também Cultura Na veia Como a gente Sempre diz Aquele produtor cultural Aquele que está Atrás Ou nos bastidores Aquele que depende E vive Diretamente Da cultura Da produção cultural E também O artista Que se apresenta Vou dar alguns exemplos De pessoas Com quem convencei Conversei Com Renato Machado Que tem Uma casa de eventos Aqui em Caruaru Conversei com Alemão Que é produtor cultural Que é artista Conversei Com o dono De Estúdio De gravação Carlos Firmino Eu tenho conversado Com muitos Atores Só citando Alguns exemplos Da cena cultural E é óbvio Que não se pode Passar tanto tempo Sem o apoio Do poder público Temos a lei Aldir Blanc Claro Do governo federal Entretanto Essa lei federal Não está chegando Na ponta Como deveria Efetivamente chegar Por vários motivos A gente não vai Esmiuçar Nesse momento Agora É importante Que nós Que aqui estamos Em Caruaru Tenhamos um olhar Específico E a gente viu Alguns movimentos Inclusive na Câmara De Vereadores Quero fazer um registro Dos vereadores Lula Torres E Anderson Correia Que encontraram Formas de apresentar Alternativas Ao poder executivo Municipal Inclusive com projetos De lei Nessa área Tem outros exemplos De sucesso Como por exemplo A cidade do Recife O prefeito do Recife Junto da Câmara De Vereadores Criaram Um suporte Aos artistas Que se apresentam No período carnavalesco Porque Nós não temos Essa perspectiva Também Aqui na cidade De Caruaru É preciso Que se encontrem Alternativas É preciso Que se encontrem Maneiras De dar Esse suporte Ao artista A cena cultural Da nossa cidade Mas principalmente É importante Enquanto também Eu Deputado Chadual Presidente da Comissão Desenvolvimento Econômico E turismo Da Assembleia Busque realmente Alternativas O que é que nós Temos feito Nós temos conversado Com o FUNDARP Conversado com secretarias Estaduais Mas principalmente Buscado realmente Essa alternativa Esse encontrar alternativas E a gente só consegue Encontrar alternativas Conversando Conversando com quem Está na ponta Com quem depende Diretamente E aí a gente Promove Alguns diálogos E deseja Que o poder público Municipal De Caruaru Também Esteja aberto Ao diálogo Para conversar Com a cena cultural Com os produtores Os artistas culturais E a gente Também vai fazer Essa interlocução Com o governo Do estado Para que medidas Sejam tomadas Porque mais de um ano Sem apresentações Mais de um ano Sem um trabalho Específico E para que render Frutos Do dia a dia Todos temos que Garantir o nosso Ganha-pão E na situação Que está Não podemos Continuar Principalmente Apenas Por exemplo Na cidade de Caruaru Dando suporte Com cesta básica É quase humilhante Traz uma Quebra de dignidade Para as pessoas Que dependem Do seu trabalho Que querem trabalhar Não conseguem Mas não tem O suporte Adequado Do poder público Um outro Projeto seu Que chama a atenção É alerta Para a questão Do turismo Na nossa cidade Na nossa região Focando ali Na área De Serra dos Cavalos O senhor pode Explicar um pouco Mais como é Que é esse projeto Como é que funciona E como é que está A tramitação dele Muito bem Nós apresentamos Um projeto de lei Para transformar A nossa Serra dos Cavalos O nosso parque ambiental O nosso pulmão Pulmão Digamos assim De trazer Esse ar Puro Para a nossa cidade E essa renovação Climática Da cidade de Caruaru Que é o Parque Serra dos Cavalos Em patrimônio Paisagístico E turístico Do estado de Pernambuco Entretanto O entendimento Do regimento interno Da casa É que nós não podemos Transformar Um patrimônio Dessa natureza Como um projeto Um patrimônio Efetivamente Turístico E paisagístico Precisa Fazer uma interlocução Com a Fundarp O processo está Na Comissão de Constituição Justiça O processo legislativo A medida Legislativa Para que a gente Apresente um projeto De resolução Para que a gente Entenda Faça A Assembleia Legislativa Faça A Governo do Estado E a Fundarp Entender Da importância De observar De olhar O estado de Pernambuco Volte-se Para esse importante Patrimônio Ambiental Da nossa região Que é Serra dos Cavalos E nesse cenário Também Temos Um maior Cuidado Por parte do Estado de Pernambuco E do município De Caruaru Com o nosso patrimônio Ambiental Que é Serra dos Cavalos Mas também Que a gente possa Desenvolver o turismo E aí gerar Riqueza Gerar renda Para essa população Que está diretamente Localizada E sintonizada Com esse importante Equipamento Aqui de Caruaru A gente agradece Deputado Pelas informações Pela entrevista E o programa Está à disposição Para sempre Que tiver alguma novidade Alguma situação nova Nós podemos também Publicizar Nós agradecemos Pelo espaço Desejamos a todos Muita arte Muita cidadania Muita cultura Mas acima de tudo A presença Do nosso Deus Num momento Tão difícil Quanto esse Que estamos passando Para que traga Conforto Consolo A tanta gente Que tem sofrido Nesse momento Tão delicado E agora Nós voltamos Aos estúdios Com Paulo Nailson E Lindenberg Roseno Esse foi O meu poeta Preferido Gêneson Alves Thaís Vamos de música? Vamos lá Olha Você tem Todas as coisas Que um dia Eu sonhei Pra mim A cabeça Cheia De problemas Não me importa Eu gosto Mesmo assim Tenho os olhos Cheios De esperança De uma cor Que mais Ninguém Possui Me traz Meu passado E as lembranças Coisas Que eu quis ser E não fui Olha Você vive Tão distante Muito além Do que eu posso Ter Eu Que sempre Fui Tão inconstante Te juro Meu amor Agora É pra valer Olha Vem comigo Onde eu for Seja Minha amante Meu amor Vem seguir Comigo Meu caminho E viver A vida Só de amor Vem Vem seguir Comigo Meu caminho E viver A vida Só de amor Que maravilha Que viagem Muito bom Paulo Nailson É só elogio O Marcelo Eduardo Bom dia Sou fã De Thaís e Dias Minha colega de trabalho Lá no Sismu Que é show A música que mais gosto Inclusive ele cita aqui Outra vez O Henry Souza Que voz é essa? É um show a parte A Ana Patrícia Linda voz Thaís e Dias Tá chegando aqui Os coraçãozinhos Aí o pessoal Que massa De fato Tem mais o que dizer E posso mandar aqueles alôs Agora também É o seu momento Inclusive Do Jabá Também É hora Do Jabá Para o meu pai Para a minha mãe Para o meu tio E para você também É mas é sério Eu queria mandar um abraço Todo especial A minha família Lá de São Paulo A família Lá da Paraíba Eu tenho que dizer A família no geral Mas São Paulo Em especial A minha mãe A meu primo Henry Minha mãe Tassiana Tá vendo? Meu pai Aqui em Belo Jardim E a todos os ouvintes E tu Vai mandar alô Para quem? Um alô para todo mundo Para meu pai Para minha mãe Thais Eu sei que Agora a gente está Com essa dificuldade De reunir e tal Mas Pode ser uma possibilidade De Contato E contrato Através Das redes sociais Através do Google Meeting Através do Do Zoom Se alguém Se eu quiser Contratar O Wagner E a Thais Para cantar Para mim Via Google Meeting Como é que eu faço? Qual é o teu contato? Como é que a gente pode fazer? Vocês já podem De cara Ajudar a gente Seguindo O Instagram Do Wagner Clark Está Wagner Clark Está Wagner Clark Está Wagner Clark Vocês vão ver É tipo super homem Que eu costumo dizer Clark Segui também Meu Instagram Está Thais Dias Oficial Vocês ajudam Já estou Vocês ajudam Demais Compartilhando Nosso conteúdo Curtindo Não vai Te cobrar Nada É tudo Gratuito Para a gente Ajudar O amigo Principalmente Nesse tempo De pandemia Onde a gente Está sem poder Trabalhar Presencialmente Então as redes sociais É a nossa fonte Hoje de alavanca De carreira E assim que o pessoal Compre essa ideia De contratar o show Do artista Viu Paulo Naelson Através das plataformas Você vai O artista vai Cantar Para vocês As canções Que você pode escolher Para que ele monte Esse repertório A canção Que marcou A tua vida E eles Cantarem Para você É Um show Bem Pessoal Eu acho que vale a pena Caminhar por aí Né Essa live Exclusiva Pode-se dizer É A gente tem mais uma Dela daqui a pouquinho Para encerrar o programa Mas só lembrando a você Que amanhã Oito horas da manhã O programa É emoções Com Edson Tavares Vai ser um especial Né Claro Com as canções Mesmo De Roberto Carlos E daqui a pouquinho Sucesso dos anos Oitenta Que vai ser Um programa Música Mais que música Né Que é especial Só com Com todos os sucessos Quer dizer Os principais sucessos Daquela época Maravilha Nós queremos agradecer Os ouvintes Né A todos que participaram Programa Arte e Cidadania Teve os trabalhos técnicos De Bel Pereira É mídio No vídeo mix E o Jorge Brandão Na produção Além do Cícero Que fica nos dando Uma força aqui também Rádio Cidade É uma emissora Do grupo AJS Comunicação Direção de produção E programação De Mário Flávio Direção de jornalismo É de Renata Torres E direção administrativa De Rodolfo Silva A direção geral Do comandante Adolfo José Foi rápido Foi muito grave Tudo que é bom Dura pouco Rapaz E eu acho que existe Uma ciência disso De deixar o gostinho Opa É isso aí Isso é bom pra gente Deixar o gostinho De querer mais Com certeza Com certeza E o grande final Com Thaís e Dias É verdade Paulo Naílson Próximo sábado Estamos aqui Inicia-se o mês de maio Né E pra mim Paulo Naílson O mês de maio E principalmente O dia 1º de maio É uma data Que tem uma representatividade Muito grande Dia 1º Por que será? 1º de maio Em 1968 Nascia Paulo Naílson Um grande movimento mundial Viu? E nascia Lindenberg Também Vamos Thaís Thaís e Dias Vamos lá Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Numa flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver 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 Saber viver Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho você pode retirar Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar Termina agora o Arte e Cidadania Um programa para discutir políticas públicas para o setor E o valor da arte da nossa região Com Paulo Nailson, Lindenberg Roseno e Jenerson Alves Mais um fim de semana de super futebol na cidade Campeonato Pernambucano No sábado o esporte enfrenta a equipe do Retro na Ilha do Retiro A nossa cobertura começa às cinco e meia da tarde No domingo tem o Central contra a equipe do Veracruz na Arena E o Santa jogando contra a equipe do sete de setembro A cobertura da Rádio Cidade começa às duas da tarde Pra fechar na segunda-feira a bola rola para Náutico e Afogados Super fim de semana de futebol na cidade Não dá pra perder Apoio Ronaldinho Soccer Academy Seja jogador, seja mágico Veneza Esportes Sua loja de material esportivo Santana e Santos Eletricidade Um ano cheio de energia pra você Coletivo Turismo Viaje tranquilo Viaje de Coletivo Turismo Casa Nova Construção Abriu de ofertas Com condições imperdíveis Chegou em Caruaru Caoa Sherry BR-104 Ao lado da Ford Fone 2103-2980 Por que cidade? Como mulher eu me sinto representada Por tantas mulheres empoderadas Que fazem tudo isso aí acontecer todos os dias Fique ligada na melhor programação musical do rádio Da MPB ao pop rock É na Rádio Cidade Através dela eu tenho momentos de nostalgia Lembrando das músicas que eu escutava na minha adolescência Definitivamente Cidade Rádio Cidade Cheirinho de café Acrescenta um pouco de produto